Dona de um olhar inesquecível e uma personalidade marcante, Maísa simbolizava o requinte e sofisticação da música romântica brasileira. Apesar do grande prestígio, teve uma vida pessoal conturbada, o que a fez morar numa praia afastada no litoral do Rio de Janeiro na década de 70. Resgatamos pra você um programa especial dedicado à cantora, gravado nesse lugar bucólico, com Maísa abrindo o coração e destilando amor através de suas canções. Afinal, aqui, se existe memória, a fita roda. Eu comecei minha carreira em 1956. O papai costumava dar umas reuniões em casa e eu tinha mania de ficar tocando minhas musiquinhas no violão. E numa dessas reuniões, inclusive eu estava grávida, estava esperando meu filho, tinha um diretor de uma fábrica que estava começando naquele momento, que era a RGE. Daí dessa fábrica, depois vieram cantores como Agostinho dos Santos, que fizeram muito sucesso. E eles então me convidaram pra quando nascesse o Jaimin, depois que nascesse o Jaimin, eu fazer um disco todo com as composições que eu estava tocando naquele momento. E assim foi. Em 56, final de 56, eu gravei o disco e o maestro era Rafael Apulieli. E no começo de 57, o disco foi pra praça. E ao mesmo tempo, um programa de televisão que Paulinho Machado de Carvalho tinha me convidado pra fazer. Tanto o programa como o disco chamavam-se Convite pra Ouvir Maísa. E o engraçado é que tanto o número do LP era 0013, como eu estreei no dia 13 de abril de 1957. Esse programa durou bastante tempo. E o sucesso foi tão grande, me pegou até de surpresa, que nesse mesmo ano resolveram fazer um outro LP. Onde então já entraram músicas de Antônio Carlos Jobim. A Maísa representa uma fase muito importante na música popular brasileira. Sendo que uma dessas veio a ser o meu carro-chefe, um dos meus carro-chefe. Vai sua vida, seu caminho é de paz e amor A sua vida é uma linda canção de amor Abre os seus braços e canta a última esperança A esperança divina de amar em paz Se todos fossem iguais a você Que maravilha viver Uma canção peruai Uma mulher a cantar Uma cidade a cantar A sorrir, a cantar, a pedir A beleza de amar Como o sol Como a flor Como a luz Amar Sem mentir Nem sofrer Maísa Além de ser uma grande cantora, uma grande intérprete, é também uma grande compositora. Escreveu grandes sucessos como Oça, Meu Mundo Caiu, Tarde e Triste, que marcaram época e marcam a fase da música popular brasileira. Oça vai viver Sua vida com outro bem Hoje eu já cansei De pra você não ser ninguém O passado não foi o bastante Pra lhe conversei Que o futuro seria bem grande Só eu e você Quando a lembrança Com você for morar E bem baixinho De saudade você chorar Vai lembrar que um dia existiu Ou alguém Que só carinho pediu E você Fez questão de não dar Fez questão de negar E agora, Maísa, eu gostaria de fazer uma pergunta a você O... O Luís de Oliveira esteve aqui no outro dia e me mostrou um disco novo seu, muito bonito E eu gostaria de te perguntar como vai você nessa nova fase sua e... Me disseram que você está morando numa ilha Como vai você? Tom, não há uma nova fase E eu como você Sempre morei numa ilha Numa ilha acessível somente às pessoas a quem eu amo muito Agora eu vou bem Claro que iria melhor se a sua ilha fosse um pouquinho mais perto da minha Se a gente de vez em quando se acenasse ou... sei lá Iria até melhor se a gente se visse Em 1957 eu fui chamada para fazer minha primeira temporada fora do Brasil Eu fui para Ponta do Leste E lá me encontrei com um cantor que eu tinha lançado em 56 no Brasil Almi Ribeiro Mas infelizmente o Almi morreu esse ano lá em Ponta do Leste Afogado Voltei ao Rio E resolvi ficar morando definitivamente aqui Porque a TV Rio havia me convidado para fazer um programa nos moldes Do convite para ouvir Maísa da TV Record E foi então que eu conheci os dois profissionais fabulosos Que foram meus diretores nessa época da TV Rio Um já falecido, José Brasil Câmpio E outro essa pessoa imensa, enorme, que é Carlos Alberto Lofler Eu fui o primeiro diretor de televisão da Maísa E ainda hoje, como naquela época, muitos anos passaram-se Ela me lembra muito mar Muito raiz Muito nuvem Muito silêncio Muita flor Muita música Nisso tudo se soma uma mulher extraordinária Não tem medo da solidão Não tem medo de uma lágrima Não tem medo de um sorriso Não tem medo de nada É a única cantora brasileira A única artista Que não tem medo Nunca vi Maísa com medo na vida Maísa sempre Suas canções Dizem coisas de amor Doídas, sofridas, vividas Integralmente Artista e o ser humano é a mesma coisa Uma coisa colorida, total Carlos Alberto Eu preciso que você saiba Que você agora me disse uma das coisas Talvez uma das coisas mais importantes para mim Que eu precisava ouvir Você disse Maísa Artista e ser humano é uma só coisa Eu tinha medo sim, Carlos Eu tinha medo terrível Que nunca jamais ninguém tivesse visto Que a artista que eu sou É o ser humano que eu também sou Mas você viu Isso me basta Por intermédio de Ronaldo e Roberto Vim a conhecer também toda a turma da Bossa Nova Inclusive esse que depois viria a ser meu cumpadre querido Luizinho Lessa Eu tinha medo, como todos nós temos medo Sempre que a gente entra dentro de um campo desconhecido Então nessa altura eu ia entrar num campo desconhecido Que até então era apenas um pianista e um músico Eu não conhecia a parte de orquestra Esse negócio de orquestração e tudo isso E Maísa de repente deu uma louca na cuca dela Viu-se para mim e disse assim Luizinho, você vai fazer meu disco Vai orquestrar meu disco Vai botar as cordas no meu disco Vai botar o que você quiser Quer ser em músico? Você vai pôr ser em músico na orquestra Eu digo, não preciso de tanto não Mas eu nem sei por onde que eu começo E nessa altura que eu me lembro do companheirismo E da amizade da Maísa Da vontade que ela tem inclusive de ajudar as pessoas E de fazer as pessoas crescerem com ela Ela foi para o meu apartamento na rua Barco de Macedo E ficou me vigiando que nem babá ali do lado Eu com o papel e o lápis na mão E ela me obrigou a escrever os arranjos Que eu escrevi mais tarde do Barquinho Desse disco Barquinho E que realmente abriu as portas para a orquestração para mim Que nesse dia eu comecei a me sentir um orquestrador Roberto e Ronaldo Bosco me trouxeram também para conhecer Luiz Carlos Vinhas, Bebeto e Elcio E junto com eles Portanto esse quinteto incrível Com a produção de Ronaldo Bosco Eu fiz o que viria a ser talvez um dos discos mais importantes da minha carreira O Barquinho E esse disco eu entreguei a Luizinho essa para que me orquestrasse Eu acho que foi a primeira vez que o Luizinho pegou uma orquestra grande Esse disco quando saiu na praça Ele foi muito criticado Porque se dizia que eu não era bossonovista absolutamente Que estava traindo um gênero que eu havia me lançado Tanto é assim que a fábrica resolveu retirar esse disco da praça Em menos de três ou quatro meses Tanto é assim que é muito difícil encontrar esse disco E assim feito Três ou quatro meses depois João Gilberto estoura na praça Com o Barquinho dele Mas falando em João Gilberto Eu quero voltar a uma coisa que eu esqueci de dizer Porque eu considerei esse meu disco de Bossa Nova Talvez o primeiro que tenha saído Depois de Silvinha Antelis Silvinha Antelis para mim Foi a única amiga Mulher que eu tive No meio musical Daquela época E Silvinha com aquelas coisinhas dela Até um dia eu estava lá em casa Ela com a Claudinha pequenininha Eu com o Jaiminho também pequenininho Ela me leva um rapaz muito tímido Com violão e ele tocava maravilhosamente bem E eu gostei tanto que disse Olha Silvinha eu vou convidar esse rapaz para levá-lo a São Paulo No meu programa Para ele me acompanhar E assim foi Eu levei o rapaz a São Paulo Mas quando chegou lá os produtores disseram Não, não pode Porque você sabe que você tem uma orquestra grande E não pode só um violão te acompanhar Vai ficar um negócio assim meio estranho Meio esquisito Bom, por fim eu consegui que o rapaz fizesse um número Ele sozinho no programa E esse rapaz era João Gilberto Que foi uma das descobertas de Silvinha Teles Assim como o Baden, Pau e outros também Depois que retiraram o disco Barquinho da Praça Serviu pelo menos para alguma coisa Para juntar a mim com o Luizinho Ué Enfim, com o meu grupo Tanto é assim que após essa época Eu recebi um convite para ir para a Argentina Fazer uma temporada E levei toda essa turma comigo Aliás, nessa viagem Que foi formado o Tamba Trio E foi uma viagem muito bacana Porque a gente chegou na Argentina E estava começando a tocar as músicas do Tom Jobim Como Ainda não Garota de Ipanema Mas Samba de uma Nota Só Meditação E Chega de Saudade E nós levamos várias músicas de Bossa Nova Que viraram músicas de sucesso na parada E ela também teve uma importância muito grande No lançamento da Bossa Nova No exterior Principalmente América Latina Onde os discos de Maísa venderam muito nessa época E chegando ao Brasil A gente continuou esse trabalho De televisão e rádio e show E a gente espalhou muita coisa por aí Ela ajudou realmente muito a gente nesse negócio No próximo bloco Maísa fala sobre a sua experiência em Nova Iorque Em Paris No famoso show no Canecão E muito mais Até já Numa época em que a música brasileira Era dominada por vozes potentes Maísa apresentava uma voz pequena e rouca Mas isso não a impediu De se tornar uma das maiores cantoras Do gênero samba-canção Com letras românticas E uma beleza rara Você está revendo um programa especial Dedicado à cantora Exibido pela TV Educativa do Rio Nos anos 70 Aqui Se existe memória A fita roda A partir daí Me convidaram Para fazer uma temporada nos Estados Unidos Para ser mais exata Em New York Contratada pela Columbia Records E também para fazer Uma temporada numa boate Que chamava-se Blue Angel Essa boate Era um tipo assim Café-concerto E de lá saíram cantores Do gabarito de Harry Belafonte E Arthur Kitt E lá nos Estados Unidos Também em New York Especialmente eu gravei Um LP com músicas americanas Antigas Depois dessa temporada Voltei ao Brasil Realmente com vontade De descansar dessa vez E tomo um avião Para ir embora Para a Europa Para passar lá uma temporada E quando paro No aeroporto de Lisboa Acontece a mesma coisa que antes Um convite para fazer O Cassino do Estoril Faço o Cassino do Estoril E vou para Paris Crente que vou descansar Chegando lá Tenho um convite Para cantar no Lampiat E eu encantada Aceitei E um dia Estou ensaiando Eu ia cantar Nove músicas brasileiras E uma francesa Essa francesa Foi uma das músicas Que eu gravei No LP Dos Estados Unidos Era o Nem me quitte pas De Jacques Bréle E como eu estava dizendo Durante o ensaio Eu vejo uma pessoa Sentada Assim na plateia E essa pessoa Era Jacques Bréle Que soube que eu ia fazer A temporada E ele tinha gostado Muito da gravação E notando Que eu estava tendo Um problema sério Com os músicos Por causa de Bossa Nova E tal Ele vai e me empresta A orquestra dele Que me acompanha Na noite Em que eu cantei No Lampiat E com as nove músicas brasileiras Que eu cantei Fui aplaudida Lógico Mas quando eu cantei No Lampiat Eu tive uma surpresa Uma alegria enorme De ver aquela casa imensa Aplaudindo Pedindo volta 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 E eu voltei Enquanto chegou Na terceira vez Em que eu vou saindo Toda feliz Toda contente Vai agradecer Depois do nome Que tu tá Na hora que eu dou pra trás A cortina do Lampiat Me enrola Todinha Fico eu lá Presa Sem poder sair Vendo todo mundo aplaudir Mas enfim Foi uma coisa Belíssima Que valeu a pena Volta Brasil Em 63 E aqui chegando Tenho convite Pra fazer um show Com uma pessoa Que eu não conhecia Até então Fazer um show Numa boate Bom Gourmet E essa pessoa Era Luiz de Oliveira O show que eu fiz Talvez tenha sido O mais bonito De toda a minha Vida artística Foi tão bom Que daí Virou Um disco Falar de Maísa Em poucas palavras É difícil Mas vamos tentar Em primeiro lugar Todos nós sabemos Que Maísa É uma cantora fabulosa Aliás É mais do que uma cantora Ela é uma intérprete De uma categoria Assim fantástica Mas o mais importante É que Maísa É um ser humano De primeira qualidade Trabalhar com Maísa É um prazer Assim imenso Porque Ela sabe das coisas Ela sabe ouvir Ela sabe O que quer Então é muito fácil A gente trabalhar Com Maísa Trabalhamos juntos Duas vezes A primeira vez Foi um show No Bom Gourmet Em 1963 Ou 4 Não me recordo bem Show esse Que se transformou Num disco Um disco Que foi gravado Ao vivo Do próprio show O disco Saiu pela elenco É um disco Com a capa bonita Que tinha Que tinha só os dois olhos Da Maísa Assim Em preto e branco E agora Nós trabalhamos juntos No seu último LP No seu último LP Para evento E Nesse último LP Eu procurei fazer uma coisa Que eu tinha notado Que aconteceu com a Maísa Nesses anos Entre o LP Da elenco E esse LP Da evento Que foi o seguinte Ela gravou os discos Nesse intervalo Mas os discos Foram Feitos de uma maneira Em que colocava A voz da Maísa Um pouco mais Para cima Quer dizer As tonalidades Das músicas Eram escolhidas Em tons Mais altos E a voz dela Foi subindo O que eu achei Que era Que não era bom Então Nesse último disco O que eu procurei fazer Foi trazer De volta Aquela voz da Maísa Aquela voz Íntima Aquela voz Quase que rouca Uma voz bem Bem assim Aconchegante Que eu acho Que é a típica Voz da Maísa Em 66 Vem ao Brasil Mas aí eu faço Uma apresentação só Que foi no Festival Internacional da Canção Onde eu cantei Uma música De Luiz Bonfai Marilena Toledo Dia das Rosas Tirei Terceiro prêmio A música foi O terceiro lugar E eu Recebi o prêmio Da melhor intérprete No festival Chegou o momento De anunciar Os grandes vencedores Deste festival Em que realmente O grande vencedor Foi o povo brasileiro Que teve oportunidade De se deslumbrar Com as maravilhosas Canções aqui apresentadas Hoje é dia das rosas Que enfeitam formosas Amores se unindo Num lindo jardim Porque encanto da flor Vem do encanto de nós E numa noite Voou o Canecão Porque eu queria conhecer Já conhecia de nome E me dá um estalo Descobri que ali Era o lugar certo Para fazer Um show Onde todo mundo Realmente Que havia lançado ossa Que assobiavam As minhas músicas Na rua Podiam me ouvir Por um preço bom Enfim Chegar mais diretamente Ao povo Ao público E falei com o Ricardo Amaral Que abriu mão do contrato E eu fui para o Canecão Foi a minha primeira temporada No Canecão Foi realmente um sucesso Foi uma coisa fantástica E aí também conheci O maestro Fabuloso Uma pessoa fabulosa Que viria a ser também Um grande amigo Porque eu consegui Botar no palco do Canecão Quase 30 músicos Eu abri um caminho novo Um caminho novo Para o artista popular brasileiro Para poder cantar Como ele se acompanha em disco Com orquestra no palco E Paulo Moura foi o maestro Desse show no Canecão Nasceu também o disco Maísa no Canecão E daí a melhor música Para mim Uma das melhores músicas Para mim É o arranjo Que Paulinho fez Para o Eu e a Brisa É muito linda Essa gravação Ah, se a juventude que essa brisa canta Ficasse aqui comigo mais um pouco Eu poderia esquecer A dor de ser tão só Pra ser um sonho Daí então, quem sabe alguém Chega assim Buscando um sonho em forma de desejo Felicidade então pra nós seria Depois que a tarde nos trouxeria Se o amor chegasse Eu não resistiria Eu não resistiria E a madrugada Acalentaria A nossa paz Aí, Luizinho, essa e eu Fomos convidados pelo Ronaldo Bôscoli, Miele Pra fazer um espetáculo no Teatro da Praia Nós, muito contentes, aceitamos Mas o texto, até véspera do espetáculo estrear Não tinha chegado Então é óbvio que não foi possível Então nós pegamos o musical E levamos para o Canecão Mas foi justo na época da Copa do Mundo Em 1970 Nem eu tinha vontade de cantar Imagina as pessoas iriam ouvir Foi o primeiro fracasso Que eu e Luizinho e essa Enfrentamos juntos E acho que o último, espero Nessa época a TV Record Fazia um programa musical E jornalístico chamado Dia D Me convidaram para fazer um programa Para apresentar um programa E foi tão bem que eu fiquei seis meses nesse programa Me gratificou demais Mas infelizmente a coisa acabou mal Meu cinegrafista Meu grande amigo Talvez o maior amigo da minha vida Morreu E com ele Acabou-se o programa E foi mais um pedacinho de mim TV Globo fazia uma novela nessa época Chamada O Cafona Que eu achava muito engraçada essa novela E também eles faziam um programa musical Chamado Som Livre Exportação E um dia me chamaram Para participar do Som Livre E eu brincando Dei uma piada Dizendo que iria Desde que eles me convidassem Para fazer o Cafona Para ter uma participação no Cafona E quando é minha surpresa Quando o Braulio me telefona E me deu um papel muito engraçado Até no Cafona E foi aí que eu ganhei O prêmio de revelação na televisão Só de revelação de atriz Em 1970 Ou 71 Não estou me lembrado Aí resolvi dar uma parada Em cantar E fui fazer teatro Não foi fracasso não E morte Não vou entrar em detalhes Mas foi a pior coisa Que eu podia ter feito Na minha vida Mas valeu como experiência Angústia, solidão Um triste adeus Em cada mão Lá vai meu bloco, vai Só desse jeito é que ele sai Na frente sigo eu Levo o estandarte de um amor Amor que se perdeu No carnaval Lá vai meu bloco e lá Ou eu também Mais uma vez sem ter ninguém Sábado, domingo, segunda e terça-feira Quarta-feira vem O ano inteiro é todo assim Por isso quando eu passar Batam palmas pra mim Aplaudam quem sorrir Trazendo lágrimas no olhar Merece uma homenagem Quem tem forças pra cantar Tão grande é minha dor Pede passagem quando sai Comigo só Lá vai meu bloco, vai